Os 856 apartamentos do programa Minha Casa Minha Vida foram entregues no início da tarde desta terça-feira aqui em Patos O evento contou com a presença do ministro das cidades, Jader Filho que esteve representando o governo federal e defendeu o programa Se a gente quer enfrentar o problema habitacional o programa Minha Casa Minha Vida não pode ser o programa de um governo ele não pode ser o programa de um partido ele tem que ser um programa do país, tem que ser um programa de estado e ele foi criado pelo presidente Lula e nós estamos hoje aqui realizando o sonho da casa própria é graças ao presidente lá em 2009 ter criado esse programa é excepcional que é um dos maiores programas habitacionais do mundo então eu estou muito feliz de poder estar hoje aqui e em breve a gente vai estar aqui, se Deus quiser, já com o presidente Lula entregando novas unidades do Minha Casa Minha Vida Já o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome o Eliton Dias, anunciou a quitação dos imóveis para a maior parte dos beneficiados No caso aqui, são famílias do programa Bolsa Família são famílias do programa BPC, que é o Benefício da Prestação Continuada o objetivo é que a gente possa alcançar essas pessoas quem já tinha casa do programa Minha Casa Minha Vida lá fora já foi quitado, agora para receber o documento aqui hoje, por exemplo, todos esses apartamentos mais outros que foram entregues para essa população ela já vem quitada, você recebe a chave de um bem que custa 80, 100, até 150 mil reais e já quitado quem que pagou? O povo brasileiro para quem mais precisa Acompanhados pelo governador João Azevedo Jader e o Eliton conheceram a estrutura interna do residencial e plantaram uma muda em referência ao projeto de arborização do espaço externo Essa obra estava parada e a gente conseguiu, através de uma injeção de recursos que foi feita aqui da ordem de 10 milhões de contrapartida estamos hoje aqui celebrando são 856 famílias que verdadeiramente estarão beneficiadas com esse empreendimento quando se você fizer uma análise a grande maioria sequer vai pagar parcela mais porque são usuários do Bolsa Família e terão quitado as suas parcelas Então isso é extraordinário é cuidar de quem verdadeiramente precisa e esse olhar que hoje tem o presidente Lula pelo país inteiro é que nos motiva cada vez mais a trabalhar Já tem outro aqui, vizinho, sendo construído O ministro aqui vai, com certeza, confirmar as 6 mil novas unidades para Paraíba Então é isso que nós queremos O conjunto habitacional de São Júlio do Estado é composto por dois modos o investimento total foi de mais de 80 milhões de reais de cerca de 3.400 pessoas foram beneficiadas com os apartamentos de quase 51 metros quadrados Um turbilhão de emoções Fiquei muito emocionada na hora Tentei me controlar, mas não deu E é só de alegria e gratidão porque o sonho da casa própria é de vida Então assim, para mim, meus filhos, meu companheiro hoje poder ter nossa casa própria é tudo Pagava aluguel a minha vida toda Mesmo desde pequenininha já nasci morando com minha mãe, pagando aluguel Depois que construí minha família também pagando aluguel Então hoje você poder abrir a boca e dizer que tem a sua casa própria é um sonho A entrega simbólica das chaves foi feita pelos auxiliares da União pelo presidente da Caixa Econômica Federal e por políticos do Estado que discursaram para os novos proprietários das residências, prefeitos e outras autoridades da cidade e região Arte em barco Arte em labirinto Arte em madeira Trigésimo Sétimo Salão do Artesanato Paraibano Uma homenagem à ancestralidade dos nossos quilombos Reis e rainhas do artesanato paraibano esperam por você em João Pessoa Trigésimo Sétimo Salão do Artesanato Paraibano Quilombo, arte, a flor da pele Sebrae e o governo da Paraíba